Boa noite irmãos, Deus os amençoe. Vamos ler as escrituras, vamos ler aqui Marcos novamente, que nós lemos no outro culto, capítulo 6, versículo 45 ao 52. Estamos estudando a mensagem, um profeta semelhante a Moisés. Glória a Deus, Marcos 6, 45 ao 51. E logo obrigou seus discípulos a subirem para o barco e passar adiante para o outro lado, a Bethsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se afadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram o que era um fantasma e deram grandes gritos. Porque todos ouviam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes, Tente bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Tente bom ânimo, sou eu, não tem mais. 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 Tente bom ânimo, sou eu, não tem mais perto de Deus. Tente bom ânimo, sou eu, não tem mais. Parece que faz tanto tempo que eu conheço o amor e a zero. Faz tempo mesmo, não é? Mas ele está novo, não é? Não é vovô ainda? Parece que o tempo passa, eu carreguei no colo, tinha menos de um ano, acho, um ano e pouco. Lembra ou não lembra? Eu morava lá em Canela, mas lembra da casinha velha lá, morava lá, na casa assim, não é? Isso foi nos anos... Nós vamos descobrir a tua idade agora. Os anos 70, acho. Deixa eu ver, 69, tu nasceu? É, 69, foi aí início de 70. 69, eu me batizei lá em Cambará, não é? Aí eu acho que já era o ano 70, mas era o início, não é? Quando eu morei ali com os seus pais, não é? Ali na... Ali no... Não sei como é o nome daquele bairro ali, não recordo mais, não é? Bem, Deus os abençoe. Vamos considerar um pouquinho a palavra do Senhor. Nós já tomamos, acho que dois cultos, esse é o terceiro nessa mensagem. É, aqui nós encontramos no primeiro versículo, que diz que ele obrigou eles a entrar no barco. Talvez eles ficaram um tanto, um tanto surpreendidos, porque Jesus ainda estava atendendo o povo. E Jesus diz para eles, então entre no barco. A Bíblia diz aqui, Lucas, quer dizer, Marcos, né? Marcos, não é Lucas, Marcos. Lucas diz que ele os obrigou a entrar no barco. Subirem no barco. Quando Deus está querendo que nós tenhamos uma experiência com ele, quando ele está querendo nos mostrar alguma coisa, ele nos força muitas vezes a algo. Porque a Bíblia diz que eles não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. Estava vendo nessa mensagem, em que o profeta diz aqui, que nós vamos nos acostumando em ser cristão. Na verdade, ser cristão é uma experiência dia após dia com Deus. Se você não tem todos os dias uma experiência com Deus, você vai se tornando um crente costumeiro apenas, um crente teórico, né? Com bastante teoria, mas sem uma experiência com Deus. porque o conhecimento que nós temos de Deus é a informação. Nós temos a informação como nós podemos nos aproximar de Deus. Mas nós precisamos nos aproximar. É como alguém passar para você um endereço e você dizer, está aqui, decorar o endereço, e nós nem precisamos mais do escrito aqui, porque você já sei decorar. Mas você não foi lá no endereço, né? Você precisa seguir o endereço e chegar no destino. Também a palavra de Deus, ela é um endereço para nós chegarem a Deus. Como no dia de Pentecoste, em Atos 2, aquele povo perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, o que nós devemos fazer? Depois que Pedro lhes pregou por um, talvez uns 15 minutos, não sei, o profeta disse que talvez ele falou uns 15 minutos, e eles tevem um grupo que foram, a Bíblia diz, convencidos, melhor, compungidos em seus corações e creram que Jesus era o Cristo, que o Cristo que eles tanto esperavam já tinha vindo e eles nem sequer tinham se dado conta, eles já tinham sido mortos, rejeitados pela religião. Mas eles perguntaram, há alguma coisa que nós podemos fazer agora? Em outras palavras, existe alguma chance para nós? Nós não estávamos aqui em Jerusalém, nós viemos para a festa e ficamos sabendo que o Messias já esteve na Terra, foi rejeitado pelos nossos líderes religiosos e que agora já foi morto e certamente entenderam que ele tinha ressuscitado e que o Espírito Santo tinha vindo sobre aquele grupo de pessoas simples, humildes, galileus, e disseram, o que nós podemos fazer? Pedro disse, vocês devem se arrepender dos seus pecados e serem batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e vocês receberão então o dom do Espírito Santo, que é Cristo em vós, a esperança da glória. E eles creram, uns 3 mil creram e foram batizados. Então, se eles apenas disseram, até vou escrever aqui no meu caderno, como é que é mesmo, e fossem embora, não tinha acontecido nada. Eles podiam sair repetindo horas, que para ser salvo tem que arrepender dos pecados, crer em Jesus, mas eles não se arrependeram. Isso não faria nada, mas eles fizeram, foram batizados. Então, como eu disse, a palavra de Deus nos dá uma informação como chegar a Deus. Nos mostra um caminho como nós nos chegar a Deus. Nos mostra o caminho como nós recebermos o Espírito Santo. Então, o profeta disse que, ele disse, eu temo que as pessoas estão se acostumando com os milagres. Oramos, mais um foi curado. Ah, sim, mais isso, mais aquilo. Mas isso torna-se uma coisa acostumeira, e não é. É a ação dos céus. É a ação de Deus no meio do seu povo. O então não diria, não, mais um foi curado, que é o mínimo, mais um foi salvo. Oh, que coisa. A Bíblia diz que quando um pecador na terra se arrepende, os anjos fazem uma festa. Pois é, mas sim, mais um se salvou, mais um recebeu o nome do Senhor. Torna-se uma coisa acostumeira, uma coisa que nós temos a tendência de nos acostumar. Simplesmente acostumamos, e isto é perigoso, porque nós precisamos, Deus deve encontrar conosco todos os dias. A Bíblia diz que no Jardim do Éden, ele, o Senhor, descia ali, estava com eles durante o dia, ou seja, da viração do dia, ele fazia uma visita ao Jardim do Éden, e conversava com seu filho, e com a esposa do seu filho ali, não sei de que maneira, mas ele se manifestava porque Deus é espírito. Não era que eles vissem um homem ali, porque Deus se fez homem através de Jesus Cristo, ele é espírito, ele podia ter uma figura humana para se fazer, como ele fez com Abraão, mas, afinal, de alguma maneira, Deus falava com eles, e Deus falou até com Caim. Até com Caim, Deus fala com as pessoas. Veja que Deus conversou com Caim, quando Caim estava irado, Caim não estava se sentindo bem com seu irmão, porque o culto do seu irmão era diferente do dele, o seu irmão não se unia à igreja dele, e ele, por sua vez, não se unia à igreja do seu irmão, porque achava que ele estava certo. Como são as denominações hoje? E ele queria fazer da sua maneira, mas, na verdade, na verdade, a adoração de Abel era realmente por revelação, e ele era uma adoração prática. Eu creio em Deus, eu vou fazer isso, Deus deve aceitar. É assim como muitas vezes as pessoas falam, ah, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e Deus deve gostar. Não. Você faz as coisas dentro do plano de Deus. Você não faz as coisas jogando, assim, ah, se quiser, não é? Como Caim fez o seu altar de frutos e flores e disse, é isso que eu tenho. Não. Deus não está procurando o que você tem, mas o que você crê. Ele proverá, ele proveu um cordeiro para Abel, proveu um cordeiro para Abel, ofereceu o sacrifício. Prover um cordeiro para Abraão quando ele estava para sacrificar o seu filho Isaac, Deus disse, deixa, e o cordeiro está aí. Na hora, Deus provê as coisas. Deus só está querendo um coração que o ame. A Bíblia diz que as coisas que Deus preparou-se é para aqueles que o amam. Então, não é o que você entendeu muita coisa, mas você o ama. Porque você vai viver naquilo que você ama. Você pode decorar a Bíblia, você pode decorar a mensagem, você pode aprender os hinos, você pode saber tudo. Mas você tem que saber se você ama o Senhor. Porque se você não ama, você vai fazer um papelzinho de crente na igreja e lá fora você vai viver a verdadeira vida que é sua. Será que é isso mesmo que acontece? A pessoa vem na igreja, faz uma apresentação, talvez até se arruma um pouquinho, mais ajeitado, e depois sai da igreja, estou livre agora. Agora, só no próximo culto. porque ele não, o coração dele não está ali. O coração dele está lá fora. Fica olhando ali no relógio, não vai terminar logo, tem compromisso. Porque ele faz aquilo por um dogma, por uma tradição, mas não está ali porque realmente o ama o Senhor. Mas, veja, voltando aqui, ele, se você é um filho, ele vai te botar em algum aperto, em algum momento, que você vai ver que você tem que tomar posição. Eles não tinham entendido, então, não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães e ele, então, disse, eu vou fazer eles entender agora. Eu vou fazer eles entender que eles não podem, eu vou forçar eles um pouco a sair sem mim. Para eles entender que eles não podem caminhar sem eu. Que eles precisam da minha presença na vida deles. Então, a Bíblia diz que ele os obrigou a entrar no barco e o profeta disse que eu parece que vejo Pedro ali, um pescador, lutando, que lutava nos mares, com seus músculos, ombros largos e com seus companheiros empurrando aquele barco e parece que eles ficam assim olhando e Jesus lá orando pelas pessoas e disse, mas como? Talvez eles diziam assim, mas eu não entendi. Ele nos obrigou, assim, vão e vão e mandou, obrigar, quer dizer, não foi, se vocês quiserem ir, não, ele obrigou, eles iram. E? Disse, não estou entendendo, mas o mestre mandou, vamos, não é? Pois ele estava colocando eles numa situação para eles entenderem que eles não podiam andar sem ele. Aleluia. E diz a Bíblia que eles entraram no barco e o profeta faz uma comparação, porque geralmente eles eram uma viagem da noite toda, já eram lá horas e horas de viagem. A Bíblia diz que Jesus, depois que despediu a multidão, que acabou de orar por todos, ele foi, subiu para um lugar lá e foi orar. Jesus não estava dependente daquele barco. Você viu como nós ficamos dependendo das coisas? Ainda que Jesus, ele estava num corpo, não sei, que nem o nosso. Jesus precisava dormir, Jesus precisava comer, era um corpo humano. Depois da ressurreição, ele recebeu um corpo glorificado, mas antes, a única diferença do corpo de Jesus é que ele não tinha pecado, é que ele não nasceu em pecado como nós. A Bíblia diz que nós já nascemos em pecado, já nascemos da forma errada, e Jesus nasceu pela palavra. mas foi a palavra de Deus, a palavra do anjo que formou o corpo dele, o corpo de Emmanuel. Agora, ele tinha um corpo igual o nosso, Jesus sentia canseira, sentia a dor como nós, podia morrer como morreu por nós, mas ao mesmo tempo ele tinha dentro de si Deus. e a Bíblia diz que ele tinha a plenitude, tudo que era Deus. Colossenses 2,9 diz que toda a totalidade de Deus estava dentro dele. Então, o corpo era que nem o nosso, mas o que estava dentro dele, não, era Deus. Agora, você pensar que através da morte do Senhor Jesus, através do seu sacrifício expiatório na cruz, nos proporciona a mesma chance. Não deu ter em mim a totalidade de Deus e nem você ter em você a totalidade, mas a igreja do Deus vivo tem a totalidade de Deus. É, como nós já lemos aqui algumas vezes na Bíblia, Efésios 1,23, diz que a plenitude de Deus habita no seu corpo que é a igreja. Então, a igreja não somos nós só aqui em Caxias, só em Porto Alegre, só em... Não, a igreja é universal no mundo todo. Então, por isso, nós precisamos uns dos outros. Por isso, há um ministério quíntuple em Efésios 4,11, que ele deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, para o aperfeiçoamento dos santos. Então, há um ministério que aperfeiçoa, que é ele trabalhando através do ministério. Agora, voltamos aqui. Nós ficamos dependentes das coisas. Nós dizemos assim, não posso ir, estragou o carro. Ou não tenho dinheiro para pagar o ônibus, ou aquilo. Ou não vamos ter culto porque não tem luz. A luz não faz muito tempo, o quê? 100 anos que tem luz? Tem alguém meio sabido aqui? Mas é por aí, em torno disso aí, não é? É, os jovens, estudantes aí, quanto tempo faz que tem luz? Eu faço pouco tempo, porque eu vivia no lugar que não tinha luz. Não. Mas vamos dizer assim, em torno disso aí, quando foi descoberto a luz. Apesar de que a luz, eu, quando me criei lá na minha cidadezinha, lá de Praia Grande, que não é grande e nem é praia, e naquele tempo só tinha uma rua, só tinha, só na rua principal, lá na cidadezinha, que tinha luz. Agora, era tudo no escuro. Então, hoje, não, é um negócio de luz para todos aí, então, tem quase todo lugar, você vai no interior aí, tem luz, não é? Difícil uma casa hoje sem luz. Mas, nós ficamos dependentes da energia elétrica. Ah, não dá pra ter culto. Olha, aqueles homens, por exemplo, Martinho Lutero, João Wesley, João Wesley pregava às cinco da manhã para mil e quinhentas pessoas. para um grupo como está aqui, não. Para mil e quinhentas pessoas, ele pregava às cinco da manhã, um culto das cinco até às sete e meia da manhã. Ele pregava e não tinha microfone, não tinha luz naquele tempo, foi lá em mil e setecentos e pouco. E ele pregava e com certeza as pessoas escutavam ele pregar. Todo mundo escutava. Devia de ser um auditório para lá da casa do irmão d'Alto. Ia daqui lá para a casa, do outro lado da rua, para botar mil e quinhentas pessoas. E ele pregava e todo mundo via. Hoje, eles tinham lá uns lampiões com petróleo que ficava queimando alguma coisa. Hoje, nós ficamos dependentes. Nós acostumamos, ah, não dá. Dá sim, se nós quisermos, dá. Deus não fica dependente das coisas. Se realmente Deus está ali, Deus dá o jeito. Deus muda. E ele não estava preocupado. Ele também ia para lá. Para o mesmo lugar que eles iam. A próxima reunião, o próximo trabalho era do outro lado do mar, do lago, do mar. Mas era, ele não estava dependendo daquele barco. ele podia dizer para os discípulos, tome, vamos forçar eles a ir. Então, são isso que precisamos considerar, porque essas coisas acontecem conosco dia após dia. Irmãos, nós estamos vivendo, nós sabemos, estamos vivendo os dias que a pessoa, as pessoas são mais esperta. Eu digo isso entre aspas. As pessoas são mais sábias, as pessoas hoje, através da internet, do, já não digo da televisão, mas também, mas da internet, dos meios de comunicação em geral, as pessoas sabem tudo. Conhecem tudo, sabem explicar sobre tudo, dão ideias sobre tudo, arrasou sobre tudo, mas as pessoas têm menos da presença de Deus. e temos menos tempo para ficar com Deus, para realmente ter um culto familiar. Que culto familiar? Tem lá a notícia, tem outra lá na internet, outro aqui, e as pessoas estão aprisionadas. Estão aprisionadas naquilo e já não há tempo. Mas nós estamos vivendo no momento do arrebatamento. Precisamente isso. Hoje eu li no programa da Lida Rádio, ainda aquela escritura de Mateus 24, ali, que, entre outras coisas, Jesus disse que o amor se esfriaria de quase todos. é o amor entre as pessoas, amamos mais as coisas do que o próprio ser humano, do que o próprio Deus, e nos procuramos nos interter nas coisas, e o tempo vai passando, então, é a hora que estão vivendo. Nós, que queremos dar mensagens, sabemos, o profeta mostrou o afundamento de Los Angeles. Depois que o profeta profetizou isto, os cientistas começaram a dizer, mostrar e provar que isso pode, agora mesmo, com o terremoto, dois terremotos no México, estar ligado à falha de San Andréa. É um valo. Eu, quando estive ali nos Estados Unidos, final dos anos 98, quando estive com a minha esposa, passamos ali, indo para San Diego, os irmãos mostraram, ali está a falha de San Andréa. é uma extensão de terra de 2.400 quilômetros por 500 quilômetros de largura. É quase se você pegasse aqui do Rio Grande do Sul até Brasília, que vai afundar para dentro do mar. e agora mesmo estava escutando um repórter e entrevistas no México, lá em espanhol, falando em espanhol, estava vendo um vídeo agora com esse último terremoto que aconteceu na cidade do México, dizendo que isso é um aviso, que essas placas estão interligadas com as outras lá de Los Angeles, que ali está, inclusive, está perto. e que isso pode acontecer a qualquer momento. Agora, alguém se pergunta por que ainda não aconteceu? Porque eu creio que aquele grande terremoto que vai afundar Los Angeles, toda aquela extensão de terra que vai descer para dentro do mar, o profeta disse que uma décima parte do mundo, do globo terrestre, será coberto com água. todas as partes baixas, esses balneários, todos ficarão debaixo da água, porque vai haver tsunami, o mar, todo vai subir, vai haver um mover das águas por todo lado. E, então, por que isso? Porque eu creio que isso será na ressurreição. Pode ser que não seja, mas eu... Porque na ressurreição vai haver um tremor de terra, um terremoto. A Bíblia diz que são tipos, ali em Mateus 27. Quando Jesus foi crucificado, houve um tremor de terra. Quando Jesus ressuscitou, houve um grande terremoto. São tipos, não é? Então, a segunda crucificação já houve, em 64, depois que foi pregado os selos, e o sistema religioso rejeitou a mensagem do dia, a mensagem de Malaquias 4. Então, o que falta agora é o grande terremoto. Agora, quando isso acontecer, eu digo uma coisa, vai ser difícil até a notícia. Como vai ter notícia? As torres de comunicações vão cair, tudo vai estar interrompido, a luz elétrica vai estar cortada. Eu estava vendo agora, passou o tornado chamado Maria, já tinha passado outro, como é que era o nome do outro? Não esqueci agora. O Irma, tinha passado o tornado Irma que destruiu uma boa parte, uma metade da ilha lá de Porto Rico, entre outras, várias outras. Agora, diz que terminou. Diz que talvez tem lugar em Porto Rico que é uma ilha, uma ilha que pertence nos Estados Unidos, que até o presidente Donald Trump que vai visitar, ficou praticamente tudo destruído. Pode ser que leve seis meses de lugar para reinstalar a luz, porque destruiu tudo. Isso são sinais. A Bíblia diz que haveriam tufões na terra, haveriam maremotos, todas essas coisas. Está ali, eu estava lendo há pouco Lucas 21, que o coração dos homens estariam tremendo, desmaiando e terror. Estão vivendo essa hora. E às vezes parece que nós estamos tão alienados, tão presos, assim, ainda que eu acho que deveríamos estar numa expectativa o tempo todo. Numa expectativa porque, a qualquer momento, o último eleito entra e a porta se fecha. Aleluia. Se há algo que precisamos estar prontos, é para sermos raptados, ou arrebatados. Então, vendo essas escrituras, as pessoas, às vezes, não conseguem perceber o momento e a hora que estamos vivendo. Então, se nós não conseguimos ver as expressões do Espírito Santo sendo manifestadas nesse dia, às vezes vemos tanta coisa, menos a expressão do Espírito Santo. mas diz o profeta que os discípulos estando ali sós, eles começaram a testemunhar, eles iam passar a noite em viagem, atravessando o mar para o outro lado, para a terra de Genezaré. E, entrando, eles indo, Satanás deu uma olhadinha lá, de algum lugar, e diz, olha, eles estão sem Jesus. Olha lá. Porque Satanás tinha medo de Jesus, porque Jesus já tinha tirado pena dele várias vezes, quando ele, aquelas três tentações, depois dos 40 dias de jejum, levando sobre o monte, depois lá no pinato do tempo e assim por diante. Mas os discípulos não acreditavam, ele olhava, mas que lá é Pedro, eu conheço ele. E lá, o André, e aquele outro. Mas eles, diz, eu vou pegar eles agora, eu vou afogar todos, terminar com esse pregadorzinho aí. Vou terminar com eles. E levantou uma tempestade no mar. Porque Satanás, os demônios, eles têm poder sobre a natureza para perverter. Deus manda a chuva, Deus manda a brisa, mas ele traz tempestade para destruir. Ele não faz nada, ele perverte o que Deus criou. Ele é um pervertedor. Mas, ali estavam eles lutando. Eles, primeiro, ficaram conversando, falando dos testemunhos, do que eles tinham visto, e tudo. de repente começou uma tempestade no mar. E as coisas começaram a ficar difíceis, então. E quando Jesus apareceu sobre as ondas, eles levaram um susto. E diz a Bíblia que eles gritaram muito alto, apavorados. Diz o profeta, veja, aquilo que era para salvar eles existia um medo. como às vezes eu tenho visto pessoas dizendo assim, ah, mas eu tenho medo de deixar a minha igreja. A pessoa tem, ontem eu ainda falei para a senhora, dizendo, não tenho medo de deixar a minha igreja. Não, você tem que ter medo de deixar Jesus. Porque Jesus é a palavra, Jesus não é nem uma tradição religiosa. Então, diz, aqui eu quero ler um pouquinho, do mensageiro. Eu suponho que era cerca de uma hora antes do pôr do sol, quando aquele pescador, Pedro, começou a empurrar o barco. E eu posso vê-los olhar uns para os outros com espanto, porque Jesus lhes forçou a sair só. Mas Jesus estava querendo lhes dar uma experiência. ver como eles precisavam dele. E quando, falando ainda sobre Pedro, ele disse que Pedro, então, ele disse nos seus testemunhos, quando estavam conversando no barco, ele dizia, quando eu era menino, meu pai era um fariseu, muito rígido, nos ensinou muito a fé, disse que o Messias ia vir, e Pedro, então, podia dizer assim, olha, quando Jesus me encontrou, ele falou do meu pai, ele disse, tu é filho do velho Jonas, que já tinha morrido. Ele disse, ah, que coisa, ele não esqueceu do meu pai, ele lembrou do meu pai, aquele pai que tinha ensinado ele, dizer, para esperar o Messias. Felipe, falando também, testemunhando, falando quando ele foi em busca de Natanael, encontrou Natanael orando, e ele disse, olha, encontramos o Messias. Aí Natanael disse, mas, quem é ele? Ah, é Jesus de Nazaré. Ele disse, de Nazaré, nunca saiu ninguém importante lá. A pessoa logo relaciona as coisas com o seu conhecimento, mas, Felipe disse, melhor que tu venha comigo. Venha, venha cá, venha participar da reunião, vai lá, daí tu vai ver melhor. Felipe, então, conseguiu levar Natanael, e quando ele chegou, Jesus olhou para ele e disse, eis aqui um israelita, no qual não há engano. Então, foi quando Natanael lhe perguntou, mas, quando o senhor? Quando o senhor me conheceu, ele disse, antes que Felipe te chamar, antes de Felipe te chamar, eu te vi lá debaixo da figueira orando. Ele vê tudo o que nós fazemos. o espírito de Cristo nesta era, tomando um homem, um mensageiro, um profeta, e ele tantas vezes podia dizer para as pessoas, pessoas chegavam na reunião, sentavam ali, nunca tinham visto ele, ele nunca tinha visto aquela pessoa, e quando a pessoa vinha ali, eles iam, e às vezes apontados, olha, quando você estava em casa, você estava conversando com outra pessoa assim, 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 você estava pensando assim, assim, porque é o mesmo Espírito de Cristo, porque a Bíblia diz que ele é tudo em todos. Esta mensagem não é simplesmente uma boa pregação, essa mensagem é a palavra de Deus para seus filhos nesse dia, é o alimento para os filhos. então diz o profeta, quando você estava debaixo da Figueira, ele disse, então, houve uma expressão no rosto de Natanael, o profeta diz, aquele olhar de cético, de incrédulo mudou, e ele, você, você nota quando a pessoa muda, você nota quando a pessoa está assim, rejeitando, ah, isso não é assim, mas quando Deus consegue quebrar aquela casca e entrar lá no coração, não é? Ah, a pessoa muda o semblante do rosto, não é? Aleluia! Então, ele podia dizer, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Antes, uns minutos antes, talvez uma hora ou duas, não sei, antes, ele estava dizendo para Filipe, ah, de Nazaré não vem nada que presta. Daqui a pouco, ele já disse, quando ele viu, quando a palavra penetrou no seu coração, ele disse, tu és o rei de Israel, tu és o Messias, tu és, não é? Então, veja, porque é assim que Deus faz, e quando a pregação, ela só tem proveito quando ela atinge a alma da pessoa. Se a pessoa vem ao culto e a pregação ficou só na sua cabeça, ela vai perder. Talvez antes sair do culto já perdeu, não é? Mas quando essa pregação entra no coração da pessoa, quando realmente traz o entendimento, a revelação, quando isto fala no seu coração, isso nunca sairá. Eu lembro quando eu ouvi a primeira pregação, eu já contei muitas vezes para vocês, quando eu fui lá no ano 69, quando eu fui daquela igrejinha ali no interior de Praia Grande, ali embaixo da serra, uma igrejinha bem simplesinha na beira da estrada ali, uns bancos feitos meio alfacão, uns bancos bem rústicos, e o pregador pregou sobre o zaqueu subido na figueira. Nunca me esqueci, parece que eu ainda vejo ele lá pregando. ele mora em Alvorada, está bem velhinho, acho que ele está há quase 90 anos, eu creio que não deve ter partido ainda. Visitei ele faz uns dois anos, me conheceu ainda. Então, ele estava pregando e aquilo ficou tão, aquilo foi tão bom, hoje, você pode dizer, não é uma coisa tão simples, ainda que traz uma mensagem muito tremenda. Mas, nunca me esqueci daquela mensagem, porque aquilo, o meu coração estava desejando. Eu não fui lá por ir fazer uma visita, porque eu tinha até medo de entrar em igreja de crente, eu fui lá porque Deus me levou a ir, eu não tinha outro lugar para ir. Eu tinha fugido dos meus companheiros e queria me levar para mais uma festa, mais um baile, e eu fugi deles, porque eu queria ir na igreja, achar uma igreja. Eu queria achar um lugar que pregasse a palavra. Aleluia. Mas, seguindo aqui, eles dizem, então, um deles poderia ter dito, talvez, João, que tal aquele dia onde nós pescamos a noite toda e nós sabíamos que não havia peixe ali naquele lugar a noite toda. Pescando, lutando, lutando, e não pegaram nada. E eles dependiam alimentar suas famílias da pescaria, eles eram profissionais da pesca. Quando foi pela manhã, Jesus apareceu. E Jesus perguntou, pescar alguma coisa? Não, nada, não tem nada. Vai de novo lá e joga ali para o lado direito, ali joga, estende a rede ali, né? Joga a rede ali. Olha, Pedro e todos eles eram homens pescadores, sabiam onde tinha peixe. Tinham lutado a noite toda, imagina você, cansados. Mas eles acreditavam em Jesus, né? Porque eles acreditavam e Jesus disse, o melhor, Pedro disse, Senhor, sobre a tua palavra, então, eu vou fazer isto. Ai, que coisa. Diz a Bíblia que foi tanto peixe que não cabia no barco. Pescaram tanto que não cabia dentro do barco. Então, quando fazemos as coisas sob a palavra de Deus, com revelação, não por nossa experiência, porque, pela experiência deles, jamais eles iam voltar ali e jogar a rede. Porque eles tinham passado a noite estendendo a rede ali e nada tinha pegado. Mas agora, sob a palavra, eles fizeram e aconteceu. Aleluia. Foi quando Pedro, então, disse, Senhor, se afasta de mim, eu sou um pecador. Foi isso que ele disse para o Senhor quando viu isto acontecer. Então, alguém disse, estávamos todos surpresos quando voltamos de Samaria naquele dia e percebemos que Jesus estava conversando ali com aquela mulher perto do poço de Jacó, a samaritana. E ela estava tentando discutir com Jesus. Estava dizendo, Jesus primeiro chegou e disse para ela, me dá um pouco de água. Parece que eu posso ver Jesus sentado ali perto de uma árvore onde tem água. Aqueles lugares são desertos, mas onde tem água tem árvore. Perto da água sempre nascem árvores. E Jesus dizendo para aquela mulher, dá-me um pouco de água. Logo, ela disse, olha, vejo que você é judeu e não existe comunhão entre nós. Como você se atreve a pedir a minha água? Aí Jesus disse para ela, mulher, se tu soubesses com quem está falando, se tu soubesse quem está te dizendo dá-me um pouco de água, tu pedirias a minha água. Ela não entendeu nada ainda, ela disse, está brincando comigo, tu não tem com o que tirar, o poço é fundo, é eu que tenho a corda aqui. Muitas vezes eu tirei água, tirava água lá do poço, você joga lá com o mar, bota um ferrinho no lado assim para ele virar para poder encher água. é eu que tenho, você não tem como tirar água, como é que você vai me dar água? Jesus disse, é que tu não está entendendo. Vai, ele disse, não, é que vocês creem que só devem adorar em Jerusalém, nós cremos que aqui nesse monte. Jesus disse, mulher, a hora vem e agora é, está em João 4, ali você pode, o evangelho de João capítulo 4, a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdades, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Isso é, Deus não quer pessoas simplesmente cantando ou simplesmente adorando, não, adorar, mas no espírito. Paulo disse, eu canto, cantamos com palavras, cantamos também no espírito, falamos, mas também no espírito. Quer dizer, se não for feito no espírito, é o vento, porque Deus é espírito e os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, em verdade. Esse é o grande problema nesse dia e também foi nos outros dias, mas principalmente nesse dia, que as pessoas aprendem a adorar a Deus, aprendem a pregar. Hoje tem, eu estava falando com um pastor esses dias aqui, vizinho, e ele disse, é, a nossa igreja dá um bom suporte, tem seminário, e nós leva as pessoas para o seminário e tal, e eu não ia dizer para ele, só se ele escutar o meu programa. ele disse, isso é a distância que as pessoas ficam de Deus, isso torna-se uma barreira, porque a pessoa aprende sobre Deus e Deus não é algo que se aprende, se crê em Deus. A palavra não é um aprendizado apenas de letra, é para levar a pessoa a encontrar com Deus. Aleluia! Vê! então, é, e ela estava conversando, então Jesus disse, olha, é melhor que você vá chamar o teu marido. Foi naquele momento que os discípulos estavam chegando, diz a Bíblia, pararam um pouquinho, viram que ele estava conversando, ficaram surpresos que Jesus estivesse conversando com uma mulher, e, nesse momento, eles ouviram ela dizer, eu não tenho marido, mas como? aí os discípulos pensaram, o mestre errou, mas como nós nunca vimos ele errar, mas logo ele disse, ah, tu falaste a verdade, tu tivesse cinco, e o que tu tens agora não é teu marido. Então, foi quando algo penetrou na vida dela, e ela disse, ah, eu vejo que és profeta. É? nós esperamos o Messias, eles também esperavam o Messias, não é só os judeus que esperavam o Messias, eles também esperavam, disse, nós esperamos o Cristo, o Messias, Jesus disse, eu que falo contigo, sou ele. Deus não faz nada por acaso, aquela parada dele ali no poço, não foi apenas porque ele estava cansado, ele podia estar cansado até, mas ele sabia que uma filha de Abraão viria ali, que uma mulher samaritana, que era mais ou menos como essas chamadas estrelas da televisão, hoje que vim trocando de marido toda hora, mas ela era uma eleita, era uma filha de Deus, e ele precisava conversar com ela, e ao conversar com ela, a palavra penetrou no seu coração, e ela saiu correndo, eu penso que ela não foi fazer o almoço, talvez nem levou água, ela foi dizer na cidade, venham ver um homem, mas, mas ver um homem, o que tem que importante num homem, não, era um homem segundo Deus, porque ao dizer um homem, devia se pensar em Deus, porque o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus, é o que a Bíblia diz, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, não é? Então, ver um homem, é ver a imagem de Deus, agora, não é ver alguém do sexo masculino, não, é ver um homem, é, um homem, no sentido real da palavra, um homem que seja o original, que represente Deus, que expresse Deus, que viva realmente a palavra e viva com Deus, não? Agora, diz então o profeta, seria uma coisa muito boa nessa noite se nós pessoas cristãs, pentecostais, igrejas, sentissem da mesma forma sobre isto. Se estivéssemos, se estivéssemos maravilhados com o trabalho do Espírito Santo. Se estivéssemos maravilhados com o trabalho do Espírito Santo. em primeiro lugar, entender que o Espírito Santo está trabalhando. Sabe por que as pessoas estão confusas? Sabe por que as pessoas se confundem? E vozes, vozes entram na cabeça das pessoas, as pessoas estão ali na igreja anos e anos, de repente, de repente aparece um peregrino com uma suposta revelação e a pessoa já fica malançada. Porque ela ouviu só a voz humana, não ouviu a voz do Espírito Santo. Porque quando você ouve o Espírito Santo, Ele te guia. Ele te guia em toda a verdade. É isso que está em João 14, 16, aquele consolador que o Pai enviará em meu nome, vos fará lembrar do que eu disse e vos guiará em toda a verdade. Uma pessoa que ouve o Espírito Santo, ela não é manipulada. Ela não é simplesmente carregada. Vê? Ainda seria assombroso para nós, eu acredito, que o problema disso é que temos visto tanto ser feito até se tornar uma coisa comum para nós. Como uma história que eu ouvi dizer de um homem, um homem que ele via falar do mar, ele era um poeta, ele escrevia poesia sobre o mar, ele disse um dia eu vou conhecer o mar. E um dia ele foi. E viajou e foi. imagino que era no tempo que não tinha carro ainda. De alguma maneira ele chegou no mar, estava chegando. E quando ele estava já perto, talvez já escutava o barulho das ondas lá longe, ele encontrou um marinheiro, um homem que vivia lá no aberto do mar, tinha saído da água lá, até com sal nas costas ainda. Disse, ô senhor, o senhor está vindo do mar? sim, estou vindo do mar. Disse, eu escrevi sobre o mar, eu desejei muito conhecer o mar, estou vindo, estou muito ansioso de chegar no mar. E que coisa, queria que o homem falasse alguma coisa boa para ele. O homem disse assim, o que é mar? Eu estou enjoado desse mar, eu me criei aqui, não vejo a hora de sair longe desse mar, não vejo nada de importante nele. Quer dizer, o profeta compara isso com as vezes o cristão, ah, não sei, não sei, e tanta coisa, não é? Porque a pessoa não está vendo a beleza, diz o profeta, não está vendo a grande expressão de Deus ali, não é? Aleluia. Então, diz ele, ele disse ao homem, o velho marinheiro disse ao homem, nasci aqui no mar, vivi nele por muitos anos e não vejo nada emocionante nisso. O profeta disse, ele viveu tanto tempo no mar até que o mar se tornou comum para ele. Que não venhamos nós viver tantos anos, eu estou há quase meio século lá servindo a Deus, mas eu quando passa, não pode passar um dia, que eu não tenho um pouquinho de emoção, orar um pouquinho, sentir a presença de Deus, ler a palavra, às vezes você está lendo assim, algo começa a penetrar, eu tenho que parar de ler, porque você está em contato com o Espírito Santo, é ele alimentando a tua alma, o que mais pode satisfazer a não ser a palavra? A palavra de Deus, tudo mais passa, mas a palavra de Deus não passará. Diz o profeta, tenho medo de que nós, pessoas, tenhamos visto Deus descer com seu poder, salvar perdidos, nós conseguimos obter as belas expressões do Espírito Santo quando ele traz o seu poder entre nós, a única coisa real que resta no mundo o qual podemos nos assegurar é as expressões do Espírito Santo, todas as outras fundações serão destruídas, todos os outros reinos vão perecer, mas esse reino do Espírito Santo, o reino de Deus, permanecerá para sempre. Algo aconteceu em nossa nação para nos emocionar, que eles iriam cortar os impostos, ah, que coisa boa, estamos falando disso, daquilo, não, mas a coisa mais importante não é que eles vão cortar os impostos, mas é que Cristo veio salvar a sua alma, lhe dar vida eterna. Nós prosseguimos como se fosse uma coisa comum. Eu já falei aqui, estava falando com uma pessoa, uma senhora um tempo atrás, que também diz que vai às vezes na igreja, e também diz que crê em Jesus, ela diz, não, eu sou de Jesus, né, começa a falar, diz, não, eu também sou, eu creio em Jesus, mas eu estava falando, ela diz, falando um negócio que a pessoa fica velha logo, quando vê, já está velho, já está chegando o fim da vida, ela diz, pois é, vivemos tão pouco, devíamos viver mais, aí eu aproveitei, eu disse, não, você pode, pode ter vida eterna, se quiser, mas precisa querer, vida eterna é querer, você tem que desejar ela, é, mas como? Veja, a pessoa se diz cristã e não sabe que tem vida eterna, em Cristo, não fora dele, temos vida eterna, é em Cristo, se eu não estou nele, eu não tenho nada, mas nele eu tenho vida eterna, não, então veja, deve de ter sido Satanás que olhou para trás da nuvem e disse, eu os peguei sozinhos e eu vou destruí-los, é isso que ele tenta fazer, nunca ande sozinho, irmãos, eu, você sabe, você vivendo tanto tempo e eu com ministro mais de 40 anos, ministrando a palavra, pregando, falando com as pessoas, infelizmente, às vezes, você não consegue ajudar, porque para que você o ajude, a pessoa precisa aceitar a ajuda, e quantas vezes você vê a pessoa carregando um peso, vamos dizer assim, de 10 quilos, 15 quilos, vamos fazer uma comparação, você diz, olha, você vai cansar a carregar isso aí, é melhor que você mude, você vai carregar esse peso aí, Jesus disse, entrega o seu fardo para mim, estou falando no sentido figurativo, do pecado, aí quando a pessoa passa um tempo, volta, ela está carregando 50 quilos, já não é mais só 15 ou 20 quilos, ela está torta já, olha, não estou aguentando, então é melhor você largar, você vai ter que entregar para Satanás isso aí e se agarrar com Jesus, porque daqui uns dias você vai estar com 100 quilos nas costas, e daí você vai estar no chão, porque você não consegue levantar 100 quilos, você já vai estar fraco, eu quando tinha 17 anos carregava 100 quilos nas costas, hoje é a metade, isso aí eu acho que é meio difícil, acho que eu era bem mais pequeno, é que agora já tem bastante peso mais a carregar, mas o peso do pecado é a coisa terrível, e nós precisamos, uma vez que ele nos deu o entendimento para nós saber o que é verdadeiro, para que eu vou ficar na mentira? Para que eu vou estar no caminho de mentira quando eu sei que é um caminho de verdade? Por que eu vou estar caminhando para a morte quando eu posso estar caminhando para a vida? Com vida? Aleluia! Vê! Então, veja, ele espera te pegar desatento, diz o profeta, Satanás espera te pegar desatento, não ande desatento com as coisas de Deus, quando você vê, você está em outro lugar, por quê? Porque você estava vazio, desatento, você vai pelo cabresto, Satanás te põe o cabresto assim, te puxa, e você vai dizendo, eu não quero ir, lá dentro de você, não, mas eu estou errado, mas ele vai te levar, não, mas está bem, vem cá comigo, vem cá, por quê? Você foi pego desatento, que Deus nos ajude, não é? Que ele nos ajude, aleluia, então ele disse, ele está longe deles, Satanás disse, Jesus está longe deles, ah, eu pego eles agora, agora é a minha oportunidade para atacar, ver, diz o profeta, tenho medo de que é o que tem de errado com as nossas igrejas, começo a andar longe de Jesus, começo a sair sem Jesus, assim, não, mas, você vê, não dá, é isso, ah, se eu não fizer assim, eu não consigo trabalhar, eu não consigo ganhar dinheiro, isso que você entenda, como você quiser, não, mas você sabe, não, não, porque eu tenho que colocar meu serviço em primeiro lugar, já está errado, você coloca Deus em primeiro lugar, você quer vencer, coloque Deus em primeiro lugar, o profeta diz assim, se eu fosse contra Jesus, eu ia ser contra, então, eu ia dizer que era contra ele, mas eu não sou contra Jesus, eu sou de Jesus, então eu vou estar com ele sempre, Satanás tem que saber que eu vou estar com Jesus, sempre, é, aquele mesmo Espírito que estava em Jesus, está na sua igreja, está nos seus filhos, para rejeitar as ofertas, quando ele ofereceu o mundo todo para Jesus, o que se fazer de Jesus um pregador esplendoroso, lá, subindo no penaco do tempo, pulando lá de cima, fazer espetáculo, não, você não precisa de nada disso, caminhe com Jesus, ele vai te guiar, amém? Vê? Então, tivemos um pequeno sopro de prosperidade nos últimos anos, é, muito dinheiro, o profeta diz que, falando, os Estados Unidos passou por termos de pobreza, mas eles tivemos prosperidade, grandes programas de construção, o profeta diz, isso estaria bem, a educação, a pessoa ser educada, isso é bom, mas deixam Deus fora do quadro, mas descobrimos que ficamos sem as boas e velhas reuniões de oração, prosperamos tanto que já não precisamos orar mais, as antigas bênçãos de Pentecostes, aquela moda antiga que costumava cair sobre nós, Satanás pega, Satanás então nos pega desprovido, é aí, é aí que ele quer que você, ele quer você, desprovido, desprevenido, descuidado. Diz o irmão Brana numa mensagem, convencido e então preocupado, ele diz assim, sabe por que que nós não estamos preocupados? Porque nós não estamos convencidos que Jesus está vindo agora. Pensando que isso vai ser mais para frente, não é? Então ele começou a soprar o seu hálito venenoso sobre os mares e transformou os mares em espasmos o sopro de Satanás. Trouxe uma tempestade sobre eles. Eles estavam prontos para desistir, mas Cristo não os deixou desistir. estavam cansados, lutaram. Imagina, uns tirando água do barco, outros remando e lutando e água, ondas caindo em cima deles. Você sabe como é que é, não é? Terrível, quer dizer, eu nunca passei por isso, mas você sabe, ondas de 4, 5 metros de altura. Então, estava um ponto de dizer, não, vamos morrer mesmo. Cristo apareceu naquela hora. Amém? Veja, Cristo não os deixou, embora eles o tenham deixado. O profeta disse, se ele estivesse caído de joelho e dito, Senhor, nós não podemos sair sem o Senhor. Nós não podemos atravessar esse mar sem o Senhor. Mas ele disse, tudo bem, se o Senhor quer que nós vamos, nós vamos então. e eles não se deram conta que não era o suficiente. Que Deus nos ajude. Vamos ficar aqui, vamos nos colocar de pé, vamos cantar um hino e esperamos que a palavra do Senhor nos ajude, nos tenha ajudado. Vamos cantar esse 356, quando tudo estiver sobre o altar, em fervente oração, tens o teu coração. Não tem nota aqui, em fervente oração, tens o teu coração, na presença, de Deus derramar. Mas não pode destruir o que estás a pedir, sem que tudo abandone no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor respondendo respondendo a oração que aceitar. Seu bondoso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar. quando tudo perante perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando quando tudo deixares no altar. Se orares então sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu que que tua alma se abriu quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar. só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Vamos orar ao Senhor crinemos nossas cabeças esteja disposto é você que tem a chave é você que abre a porta para Ele entrega tudo altar significa queimar sacrifício deixar que tudo seja queimado no altar entregar tudo ao Senhor e Ele te conduzirá. Se alguém quer ser lembrado na oração quer orar neste momento fazer um pedido só levante sua mão para Ele e creia que Ele vai te socorrer amado Pai Celestial te agradecemos Senhor Jesus pela sua palavra por essa pequena porção da palavra que falamos nessa noite o Senhor conhece o que está no coração dos teus filhos o Senhor conhece mais do que as suas mãos levantadas na verdade todos nós somos necessitados não há nenhum que diga eu não preciso cada um de nós precisa da graça do Senhor precisa cada dia fazer uma renúncia entregar nossas vidas entregar nossos pensamentos entregar nossos arrasoamentos entregar nossas preguiças sim que o Senhor nos ajude que o Senhor manifeste graça Pai e que possamos ser crentes dia após dia não apenas crente que um dia começou que obteve um certo conhecimento do plano de salvação mas um crente que continua salvo cada dia cada dia na presença do Senhor em nome do Senhor Jesus nos entregamos nas tuas mãos Pai rogamos a tua graça sobre essa igreja sobre teus filhos sobre aqueles que estão agora também ali conectados pela internet seja com teus filhos ali em Pelotas em cada lugar em Guaporé em todos os lugares aqui em Caxias mesmo que estão em casa assistindo ali na fronteira Itaqui São Borja Uruguaiana todos os lugares são tantos que certamente não saberíamos todos mas que o Senhor os abençoe Pai estenda tua mão sobre eles oh Pai Santo os irmãos ali em Criúva também estão ali participando do culto sempre que o Senhor os abençoe estenda tua mão de graça sobre eles os irmãos em Nova Petrópolis nós colocamos nas tuas mãos e pedimos também pelos cultos de amanhã ali em Nova Petrópolis domingo aqui nós entregamos tudo nas tuas mãos confiando inteiramente na graça do Senhor continua movendo-nos com teu poder Pai movendo-nos com a tua infinita graça não nos deixe sair sozinho não nos deixe andar sozinho não nos deixe andar pela nossa própria habilidade mas que possamos cada dia caminhar por fé por revelação com as nossas vidas entregue a ti Pai no nome do Senhor Jesus é que oramos e os entregamos nas tuas mãos cura a pessoa doente que a possa ter fé para receber sua cura para tomar a promessa do Senhor segurar na mão imutável do Senhor saber que ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades e que pelas suas pisaduras já fomos sarados em nome de Jesus nome do Senhor Jesus nós cremos naquela obra redentora do Calvário para a glória do teu nome Pai é a nossa oração em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus que o Senhor os abençoe guarde a cada um do Senhor Senhor dê no céu Obrigado.